Estamos aqui de volta com mais um laudo para vocês, e dessa vez é da proteína isolada hidrolisada da Biopuri, a Hidroway. Ela recebeu agora um laudo que eu vou falar para vocês, muito bom, é um produto que está entrando para a certificação para a Copenutre. Lembrando que produtos certificados pela Copenutre, não só para os lojistas, como para as empresas, gera uma confiabilidade maior. Agrega um valor ao seu produto e principalmente ao mercado, porque o consumidor tem a ciência, o logista tem a ciência de que está consumindo um produto que recebeu uma certificação de qualidade. A certificação da Copenutre segue os mesmos protocolos da Copenutre. Existe uma multa, inclusive, caso a empresa que recebe a certificação perca durante as análises, porque são feitas três análises durante um ano, isso está em contrato. A empresa foi lá, fez um produtinho para passar para receber o certificado e ali espera uns seis meses, sete meses e começa a fazer merda. Pegou, meu querido. A multa que a Copenutre aplica é grande. É bem grande. Eu só não posso falar o valor porque é uma questão contratual. Então, as empresas que pedem certificação à Copenutre sabem muito bem as regras e as normas que elas estão sujeitas. Isso para que você logista, para que você consumidor, para que você distribuidor tenham produtos com certificação de qualidade e que informam exatamente aquilo que oferecem nos seus rótulos, através de análises laboratoriais que obedecem às metodologias internacionais praticadas hoje no mercado e seguem também os mesmos protocolos da Benutre. Vamos aqui falar o resultado da Biohidro, da Biopuri. O produto, ele informa que na porção de 30 gramas, o produto informa que tem 24 gramas de proteína na dose e que tem 2 gramas de carboidrato também na dose. O resultado do laboratório foi que o produto apresentou 22,8 de proteína na dose de 30 e 2,5 de carboidrato na dose de 30. Ou seja, uma variação de 5%. Parabéns à Biopuri. Parabéns ao produto, a Whey isolada hidrolisada da Biopuri. Excelente resultado. Você que é logista, você que é consumidor, você que é distribuidor da marca, pode confiar e agora vai receber a certificação com QR Code para ser colocada no rótulo, como já tem no caso da Whey concentrada, para que vocês tenham acesso aos laudos e aos resultados na íntegra. Lembrando para vocês que os laudos da Benutri são, se eu não me engano, são 100 laudos que vão ser divulgados, já estão prontos. Nós só estamos aguardando que todas as empresas que foram analisadas recebam a notificação que foram analisadas, juntamente com os resultados e a metodologia que foi utilizado essas análises. Para evitar aquela palhaçada que foram analisadas. Ai, porque eu não recebi a informação do meu resultado. Ai, eu não tive acesso à metodologia. Tudo conversinha afiada. Tudo caô. Então agora vai ser disparado, vai ser confirmado que receberam e-mail, que receberam resultado, que receberam metodologia, para não ficar de caozinho depois entrando com o liminar na justiça. Né? Bebê. Hum. A gente volta semana que vem, ou daqui a alguns dias, com mais informações para vocês, com mais laudos. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, espero que vocês curtam, espero que vocês compartilhem as informações que estão sendo colocadas aqui no canal, porque nós somos os únicos nessa p*** que faz isso. Ninguém tem p*** fazer isso. Mas alguém tem que fazer. Então nós fazemos por vocês.